Na noite passada Sentir-me perdido no mar de carícias, abraços e beijos Unimos dois corpos, matamos desejos Sem pensar que fosse nossa última vez E hoje fui surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos meus Estou só lembrando da noite passada Na fronha ficaram as marcas do batom que usava No espelho, no bilhete que me revelava Desculpe, querido, foi a última vez E hoje fui surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos meus Estou só lembranças da noite passada Na fronha ficaram as marcas do batom que usava No espelho, no bilhete que me revelava Desculpe, querido, foi a última vez Foi a última vez Desculpe, querido, foi a última vez Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Já não tem que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei